Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Norma Duarte do Gato de Casaca e estou aqui para mais um passo a passo, para mais uma ideia bem legal para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que quem não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe lá um like bem bacana para mim, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. E obrigada a todos que já se inscreveram no canal. Pessoal, o passo a passo de hoje é retomando o Natal rendimento, né? Eu dei uma parada, mas eu disse que eu ia intercalar entre peças de Natal e outras peças, tá? Então, eu ia até hoje ensinar um outro modelo de anjinho, mas vai ficar para a próxima aula. A peça de hoje vai ser um caminho de mesa, que eu até deixei postado lá, tá? E muitas pessoas gostaram, então eu resolvi ensinar esse caminho de mesa, tá bom? Então, eu vou passar todos os detalhes para vocês e tudo o que precisa para essa peça, ok? Bom, pessoal, olha, a gente vai precisar de retalhinhos, tá? De preferência, né, que remetam ao Natal, né? Xadrezinho, com essas pinhas assim, sempre sobra retalhinhos de um ano para o outro, né? Poazinho, xadrez, ó. Xadrez assim maior. Então, todos esses retalhinhos vocês peguem porque vai ser necessário. Botões variados, aqui, nós vamos precisar de oito botões, no caso, para essa peça, tá? Pedacinho de feltro marrom. Bordado inglês ou renda de algodão, mas é opcional, tá bom? Aqui, ó, eu vou usar uma sarjazinha branca, ela listradinha de azul, tá? Mas vocês podem usar aí branca, lisa, acho que fica muito bonito o branco, né? Ou também xadrezinho vermelhinho, verde, também fica bacana. Enfim, as cores aí que vocês gostarem, tá? Aqui, o meu, a minha medida aqui, deixa eu ver se eu acho aqui onde eu marquei. Tá medindo 1,20 aqui, de comprimento, 1,20 de comprimento, por 52. Aqui, tá? Quem quiser fazer maior, de acordo com a mesa, de acordo com alguma encomenda, aí, né, fica a critério de vocês. Eu não vou fazer canto mitrado, tá? Vou fazer uma bainha normal. Mas quem quiser fazer o canto mitrado, pode fazer. Eu já ensinei no guardanapo. Lembrando que se for fazer o cantinho mitrado, no guardanapo, a gente deixou 3 centímetros aqui. Mas, sendo uma peça maior, tem que ser, pelo menos, um canto de 6 centímetros, tá bom? Aqui, a primeira coisa, olha, eu dobrei aqui uma vez. Não vou fazer uma bainha muito larga, mas também não precisa ser muito estreitinha, não, tá? Duas vezes. Fazer uma bainha nos quatro lados, tá? Da peça. Eu vou até ver quanto que eu dobrei aqui de bainha. 2 mais 2, 4. 4 a 5 centímetros dessa bainha, tá legal? Bom, pessoal, prosseguindo aqui, olha, eu já fiz a bainha, né? Do lado direito ficou assim. Aqui atrás, desse jeito, ó. Tá? Quem que for deixar, não for usar o bordado inglês, nem uma rendinha, nada, é só deixar assim. Se for colocar um bordado inglês ou uma rendazinha, eu fiz da seguinte maneira. Eu peguei o meu bordado inglês, né? Como ele tinha uma sobra aqui, eu dobrei pra dentro. Deixei aqui, pode deixar um centímetro e meio, pra dobrar, que eu vou costurar aqui por cima mesmo, ó. Dobra aqui, logicamente colocando o alfinete, né? E depois que eu fiz isso aqui, ó, eu ainda não costurei a bainha, não. Eu só passei bem a ferro, tá? Eu vou vir pelo lado direito, me guiando por isso aqui que tá embaixo, tá? E vou pregar o bordado inglês, tá bom? Bom, meus amores, já costurei aqui o bordado inglês, tá? Tá costuradinho. Agora a gente vai para a parte da decoração aqui do caminho de mesa, tá bom? Ó, nós vamos decorar com esses pinheirinhos aqui. São dois tamanhos, tá? Um maior e um menor. Ó, o molde super simples. Pega uma folha dessa de A4, né? Dobra aqui ao meio. Para fazer o pinheirinho maior. É só vir aqui, ó. Vou até cortar aqui, gente, no meio. Dobrou a folha, ficamos com esse meio aqui, certo? Dobramos aqui, ó, mais uma vez. Ficou assim. A gente pega uma régua e põe nessa posição aqui, ó. E risca o pinheirinho. Quando eu abrir... Sendo que esse meu aqui, ele tá um pouco menor, tá bom? Ele tá medindo aqui, ó, no total aqui, 14 centímetros. Aí, vocês também podem colocar aí, de acordo, né, com o tamanho que vocês quiserem. Então, a gente vem aqui, se quiser fazer com 14 centímetros, tira um pedacinho. Vai naquele risco, ó. Já tem o pinheirinho, o molde. O menor... Aquela folha que sobrou, né, naquele outro pedaço. Vamos dobrar aqui, ó. Ao invés de ser assim, a gente vai dobrar aqui. Deixa eu ver quanto eu deixei aqui no meio. Cinco centímetros daqui pra cá. Põe a régua. Aqui é só ir afunilando, tá? Ó. Só ir afunilando ali em cima. Chegando nesse resultado. Tem um molde menorzinho. Eu até posso deixar na descrição do vídeo, quem quiser imprimir, tá? Mas quem não tem dificuldade de imprimir, é só seguir essa orientação que faz o molde facinho, facinho, facinho. Bom, pegamos o tecido que nós vamos aplicar e coloca atrás, ó, um termocolante. Aqui eu coloquei uma... Aquelas entretelas bem fininhas, tá vendo? Aquela fola também. Coloquei essa entretela aqui. Esse aqui é o... A gente vem aqui por trás, tá? E risca aqui, ó. De acordo com o molde. O meu aqui, eu vou fazer um grande e dois pinheirinhos pequenos, tá? Cortamos aqui, ó. Parece a aulinha de pré-escolar, né, pessoal? É tão bom. Ó, pronto. Temos os pinheirinhos. Agora, é só pegar o nosso caminho. Aqui eu vou marcar o meio, pra poder distribuir... Marquei aqui o meio, pra poder distribuir certinho, tá, gente? A aplicação. Vou colocar... O maior aqui no centro. Daqui pra cá... Deixa eu ver quantos centímetros eu vou deixar. Vou deixar cinco centímetros daqui. Cinco centímetros. O menor vem aqui por baixo, gente. Desse aqui. O outro... Também, tá vendo? Ó. Ficou assim. Depois que arrumou bem certinho... Posição que vocês determinarem, né? Deixa eu ver quanto sobrou aqui, gente. Aqui tá onze e aqui tá treze. Então, tem que chegar um pouquinho mais pra cá. Né? Doze e meio, tá bom. Meio centímetro não faz diferença. Colocou os três aqui, alfineta os dois menores. Porque depois aqui vai vir o maior, tá? Casear. E a gente vai casear, primeiramente, os dois pequenos, tá? Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Bom, prosseguindo aqui, olha. Eu já caseei os dois menores. Deixa eu fazer assim, mostrar melhor. O feltrozinho marrom é pra fazer o caulezinho do pinheiro, tá vendo? Agora, eu vou mostrar agora. O terceiro... Ele não precisa ficar aqui na mesma direção dos dois, que não fica bonito. Ele pode descer, gente, um pouco aqui, ó. Tá? Ele vai descer. Vocês alfinetem. Eu caseei aqui com a linha branca. Porque como o meu tecido é claro, é branco, né? Pra não ficar assim, lá do avesso. Pra ficar um avesso bonito. Mas vocês usem a linha de acordo, tá? Pra casear com o tecido, a cor que vocês estiverem usando. Ó, então aqui já centralizei o meu terceiro, né? Outra coisa importante, gente. A gente começa aqui no bico a casear, vem, coloca aqui o troncozinho, né? Termina aqui. Aqui faz o arremate pra terminar. Não tem problema ficar, porque o botão é justamente, além de decorar, vai tapar essa finalização aqui do caseado. Entenderam? Sim, lógico, né? Porque vocês são inteligentíssimas. É lógico entender. Então, eu vou casear esse terceiro aqui. E já volto, ok? Bom, pessoal, prosseguindo aqui, olha. Depois que eu caseei o terceiro, né? Ficou assim, ó. Tá? O botão, os botões justamente, né? É pra isso. Além de dar uma graça, né? Nos pinheirinhos, ó. Tapa o final aqui do caseado, tá vendo? Ó. Agora, nós vamos para a outra extremidade. Nas mesmas medidas que colocamos aqui, nós vamos fazer a outra extremidade. Aqui eu já caseei os dois menores. Agora, eu vou casear o terceiro, tá? E já volto com a peça finalizada. Então, meus amores, tá aqui a nossa peça finalizada, ó. Ui, desculpa. Ficou lindo de viver, olha. Tá vendo? Às vezes de retalhinhos, né? Fazemos uma coisa, podemos fazer uma coisa linda dessa aqui. Esse aqui eu não vendo, não. Esse aqui é meu. É meu. Vou deixar na minha sala, tá? E algumas dicas. Se for usar o tecido aqui, né? Do caminho mais escuro, vermelho e tal, ou verde. Procurem fazer o detalhe dos pinheirinhos em cores mais claras, né? Um verde mais claro, um cinza, né? Um vermelhinho mais suave, tá bom? Pra poder dar o contraste, né? Aqui, por exemplo, como eu fiz clarinho, branco, né? Poderia ser bege, cinza, né? Aí, amarelinho claro, verdinho claro. Pode usar e abusar aqui nas cores mesmo pra sobressair, né? Então, é isso, gente. Eu vou deixar a medida final da peça lá, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E quem tá assistindo, não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí um like bacana. Comentem bastante, tá bom? Um beijo grande e até breve. Tchau, fiquem com Deus.